A senhora bota bem na cabeça, é o número 7, que é o número 5. De tudo que o ser humano pode fazer, dentro do clube, só tem duas coisas proibidas no mundo todo. Discutir religião e discutir política partidária. Só essas duas coisas. Tirou essas duas coisas, não mais depende da nossa capacidade de fazer ou deixar de fazer. Significa a avenida muito larga para a gente poder fazer. Não é importante isso? Muito importante. Porque religião e política sempre entra... A questão da religião... Dá uma distensão. Eu venho comentando muito isso nos ambientes que eu frequento. A necessidade da tolerância religiosa. Porque a gente sente que isso está acontecendo de uma forma mais forte entre evangélicos e católicos agora. Então, olha, nós temos que aprender. Lá no Oriente, é por isso que eles estão se matando. Estão matando por causa da religião. Não se justifica, em nome da religião, matar a gente. Em nome de Deus, né? Matar em nome de Deus. Então, a tolerância religiosa tem que ser muito ensinada. Porque as pessoas não têm essa noção. Eu acho que aquele Deus em que ela crê na sua religião é o único Deus. Então, nós orientamos. Cada um deve ter sua religião. Cada um deve ter seu partido político. Mas isso é uma área competente. Vai lá. Lá pode quebrar o pau. Não tem problema. Mas dentro do clube, nós somos neutros para não criar dissensões internas. Então, são essas duas coisas. Normalmente, tudo, tudo nós podemos fazer. Como que vocês trabalham? Tem reuniões periódicas? Nós trabalhamos sempre. Agora, as reuniões, é quando a gente faz um balanço, um plano, coisa assim. E, continuando aqui, esses propósitos é que a gente tem que trabalhar aqui. Tudo que fizer, em algum desses aqui, está encaixado. Está amparado aqui. Observando se não está indo contra a missão, se não está indo contra a visão. Não está indo, pode fazer. Está autorizado. Desde 1917. Só que o ser humano, na hora de fazer alguma coisa, às vezes pode exagerar um pouco. Então, nós temos o código de ética, que é um freio de mão meio puxado para conter o excesso de entusiasmo. Então, o código de ética, em qualquer profissão tem, e no leonismo também tem oito, apenas criticar menos, elogiar mais, etc. São coisas que ajudam a viver em paz. Com certeza. O que mais que posso dizer? A verdade.